Fala galera do meu canal, então galera, como vocês sabem, eu não sou muito de falar, não sou muito de postar vídeo falando Mas esse vídeo é especial, ele tem assim um significado muito importante pra mim Pra mim e pra vocês né, de que dividir com vocês o que eu ganhei do YouTube mano Esse vídeo vai ser simples, vai ser rápido, mas eu tinha que fazer Porque a Lucinde, depois de muitas lutas, muitos, corre muitos dias de chuva só gravando Minha equipe top, finalmente chegou Vou mostrar aqui pra vocês, ela mesma, a placa de 100 mil chegou pra mim Olha só, meu Deus, chegou YouTube, ela chegou e eu tinha que vir aqui pra abrir ela pra mostrar Tô aqui ansioso, ela chegou e eu não abri, eu tenho que abrir com vocês Porque é nossa, é conquista nossa E é isso aí, meu Deus, vamos abrir lá Antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo do canal que é inscrito Já somos agora, mais de 100 mil a gente já passou Agradecer cada um, agradecer minha equipe Esmafete, Léo, Beatriz Feijó, Luna, Papito, Willem que dança comigo Leandro Bruno, um brabo nas gravações também Todo mundo, fanzinha também que participou do meu canal Vocês aqui inscritos que tão sempre comentando, sempre dando a força É nosso, é nosso É o Edson Cicinho, tá? Vamo aqui abrir comigo, vamo aqui, vamo aqui Abrindo com vocês, vim com vocês Aqui né, como de costume, todo mundo já sabe Tem aqui um papelzinho preto aqui que vende Gente, olha aqui Olha só, meu Deus Edson Cicinho Ela é nossa Tá com o que passa aqui pra vocês verem Mano Olha isso Olha isso Edson Cicinho Mano, que linda Chega brilha, olha, brilha Eu tô chocado Ela chegou finalmente A minha plaquinha do YouTube é a nossa plaquinha Galera, muito obrigado a todo mundo que é inscrito no canal Muito obrigado a todo mundo que compartilha Tá dando aquela força E é a primeira de muitos, né Eu quero outras e outras e outras Vamo aí na outra Eu tinha que abrir com vocês Mostrar pra vocês Graças a vocês Eu ganhei ela Edson Cicinho E é isso galera O que eu tenho a dizer pra todo mundo que tá no score Todo mundo que tem um sonho Todo mundo que tá batalhando aí No YouTube Mano, não desiste Continua Que tua hora chega assim Eu nunca desacreditei Eu sempre acreditei Tá aí, ó Chegou É nossa, é nossa, é nossa, é nossa Quem não é inscrito Se inscreve lá Continua se inscrevendo Sempre que eu posto lá vídeo, música nova Vamo lá Comentem, compartilhem Nos ajudem E é nossa Tamo junto Aí mano, vou falar do mais brabo de Fortal, tá ligado Vou falar do Edson Cicinho Cê é louco, o cara veio lá de baixo, tá ligado E hoje em dia tá conquistando o próprio espaço Os números cada vez mais altos Ele tá dominando os palcos, aparecendo na TV E hoje em dia E hoje em dia E hoje em dia E hoje em dia E hoje em dia